Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje você irá conhecer mais raças de cães que influenciaram na criação de personagens da ficção. Dante O cãozinho que acompanha Miguel em Viva a Vida é uma Festa, embora seja mencionado na animação como vira-lata, Dante é da raça pelado mexicano. Povos antigos acreditavam que o pelado era uma representação do deus Xolotó, aquele que tinha a missão de guiar as almas dos mortos. Uma ótima escolha para complementar a temática do filme. Milu O comportamento do fiel amigo do repórter Tintin bate bem com o de sua raça, Fox Terrier. Ele é independente, agitado e carinhoso, mas é claro que nenhum bicho da vida real trocaria um píris de leite por uma dose de L'Otte L'Omant. Um whisky favorito do Milu. Snoopy Fiel representante da sua raça no mundo real, a alegria de Snoopy só pode ser equiparada à animação de um Beagle. Brincalhões curiosos e bastante inteligentes. Beagles de verdade só invejariam as múltiplas personalidades e habilidade idiomática de Snoopy, que fala inglês e um pouco de francês. Dama No desenho da Disney A Dama e o Vagabundo, a cachorrinha protagonista pertence à raça Cocker Spaniel e contribui em grande parte com o estouro da espécie. O Cocker Spaniel é carinhoso, curioso, expressivo, devotado, dócil, leal e sensível. Clifford Clifford, o gigante cão vermelho que marcou a infância de muitos, pertence à raça Vizla. Norman Bridwell, criador do personagem, disse que se inspirou em diversos cães para criar a personalidade de Clifford. Slinky O cãozinho de Toy Story já existia muito antes dos filmes, mas precisamente desde 1952, quando foi projetado como um brinquedo de uma empresa de molas. Foi inspirado na raça Dashound, uma raça inicialmente utilizada para atividades de caça, sendo fiel aos membros da família e muito ativo. Fique ligado no canal para mais dicas. Se gostou, deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia. O coração, o ou obstáculo vai aplicar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto